Fala pessoal, eu sou o Cesar do canal Futriga Tubo com mais um vídeo aí, hoje vai ser um pedalzinho, vamos pedalar, a gente vai na cidade do Aragão, eu e uma galerinha ali, mostrar tudo o que vai estar acontecendo aí no nosso trajeto. Fica aí com a gente até o final, se não é inscrito, se inscreva no canal, aquele abraço, se já é inscrito, deixe aquele like, compartilhe aí com seus amigos pedaleiros. Bora galerinha, começando o pedal agora, entrando na estrada de chão, foram 7km aí de dentro da cidade, movuco de carro, aquela coisa que não presta. Agora estradinha de chão, acho que é uns 10km daqui lá, bora lá, vou mostrando tudo o que vai acontecendo aí. Vem, pode ir, chuleira. Vem, pode ir, chul. Vem, pode ir, chuleira. Vem, pode ir. Música E aí, para quem não conhece o Aragão, isso aqui é a igreja. Chegamos, tem 19 quilômetros até agora, lá do Nova Floresta até aqui. Acho que é o cemitério do lado. E é isso aí. Agora nós vamos fazer sentido Sumaré, pegar voltando ali. No sentido Sumaré, atravessar a BR-365, chegar lá no caldo de cana e nós vamos falando aí. Eu não ia passar não, mas você falou, eu falei, eu vou. Música Opa, para cá ou para cá? Música 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 Pô, então, desafio concluído. Aquela subidona lá, um tombo no meio do caminho, um quase tombo na chegada, mas foi tudo de leve. A situação foi aqui, a bike, a bike toda detonada e o joelho ralado também, mas no mar está tudo susto, faz parte, os tombos. Música 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 Paisagem bonita de meu Deus, pedaos em sadio. Música Música Pronto, mais um morro vencido, parada para hidratação. Estamos a uns dois quilômetros, um quilômetro e meio da rodovia 365, para a gente atravessar ela para chegar no Sumaré. Chegando o pedalzinho, acabando aqui o Sumaré, chegando no Centro de Convenções, e é isso aí. O trajeto, eu vou mostrar no final, quantos caímos deram, vai dar em torno de 50. Mas eu falo com vocês direitinho e mostro aí, certinho no final, acompanha aí, deixa aquele like. Bora lá, vamos chegar. Sena Maraba, de bike véia. Yeah! Chegando aí, faltando um quilômetro para chegar em casa. Tchau! Música 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 Música